Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre o meu momento delícia, né? que é o momento de estar com você, poder entrar aí na sua casa e a gente conversar sobre assuntos relevantes muitíssimo obrigada pela sua companhia, não apenas aqui no Cabeça Pra Cima mas em toda a programação da rede Boas Novas de televisão e não posso deixar, né? Semeador, não posso deixar de agradecer a você você que tem estado conosco em todos os momentos você que tem orado por nós e tem nos ajudado financeiramente pra que a gente possa estar aí no ar 24 horas por dia apresentando Jesus pra todas as pessoas em todos os lugares e você sabe que pelas ondas de rádio e televisão a gente pode chegar em lugares que pessoalmente ou individualmente talvez a gente nunca conseguisse chegar essa é a vantagem da TV, não é mesmo? e é porque você sabe disso e porque você conhece a nossa programação que você tem olhado pra gente e considerado como terra fértil merecedora da sua semeadura que o Senhor te abençoe, te guarde e que ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus a todos vocês, graça, paz e que a boa mão do Senhor permaneça todos os dias com você, te gerando e te trazendo graça e misericórdia gente, o tema do programa de hoje é um tema sensacional sensacional, vamos falar sobre cinema cristão é fato que o cinema cristão ele tem crescido muito nos últimos tempos e os números de pessoas que conheceram Jesus através de filmes ele não deixa nenhum tipo de dúvida sobre o crescimento desse tipo de filme do cinema cristão no próximo dia 15 de novembro, agora, né, tá aí pertinho vai acontecer aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro a quinta edição do FIC, que é o Festival Internacional do Cinema Cristão e no Cabeça Pra Cima de hoje, o que a gente quer fazer é conversar com você sobre a relevância desse mercado cinematográfico e você vai ficar sabendo também tudo sobre o FIC começamos com o nosso informativo Depois do crescimento da música gospel, uma outra frente de produção artística cristã vem se destacando, a indústria cinematográfica esse cenário surge de forma natural já que a quantidade de evangélicos aumenta de maneira contínua a cada ano ultrapassando os 50 milhões no país o responsável pelo boom do segmento foi Deus não está morto a partir dele, as distribuidoras abriram os olhos para esse nicho e começaram a investir quem deseja conferir mensagens de fé e restauração nas telonas tem cada vez mais opções nas salas de cinema brasileiras de junho de 2015 até o mesmo mês de 2016 cinco produções voltadas para o público cristão atraíram mais de um milhão e meio de espectadores entre elas, a de maior expressão foi Quarto de Guerra que ilustra a luta de uma mãe pela sua família através da oração o filme levou aproximadamente 600 mil pessoas ao cinema no país é isso aí, cinema cristão cinema cristão, você tem visto filmes cristãos nos últimos tempos o que você acha? Teve alguma mudança significativa? Por que o cinema cristão hoje tem levado muito mais pessoas às salas de filmes, levado aos cinemas e por que elas têm apresentado Cristo, talvez de uma forma mais significativa? tudo isso a gente vai conversar aqui no programa de hoje para falar sobre o tema eu tenho o imenso prazer de receber aqui no estúdio a Verônica Brendler ela que é diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão volta aqui com a gente sempre um prazer enorme te receber, menina o prazer é todo meu, né? eu lembro da primeira reunião que a gente teve aqui na Boas Novas com você e dali surgiu muita coisa boa, né? pois é, né? e lá se foram cinco anos, né Verônica? cinco anos e assim, muito feliz que a Boas Novas entrou como uma parceira muito grande e sempre caminhando juntos é bacana, bacana vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né? o que vai acontecer aí no FIC desse ano sempre aqui podendo, de fato, te parabenizar aí pela ousadia, pela perseverança, né? de estar à frente desse projeto fazendo ele acontecer a cada ano depois que as coisas estão prontas estão mais montadas é fácil, né? caminhar o primeiro passo é sempre mais difícil é sempre um desafio muito grande, né Celeste? é isso aí é isso aí obrigada por estar aqui com a gente hoje tá bom? quero apresentar pra vocês também o Igor Siqueira Igor, que é o CEO da 360 Way Up ele é produtor e distribuidor cinematográfico também sempre que a gente fala em cinema cristão você tá aqui não pode faltar, né? obrigado pelo convite é sempre uma alegria estar com vocês principalmente, né? perto de profissionais que trabalham não respiram o cinema cristão então, e fazer parte dessa história é legal né? como foi mencionado já há pouco tempo não tínhamos filmes em pouquíssimos anos hoje a gente tem filmes em cinema nas plataformas então é uma alegria estar aqui obrigado pelo convite bacana, bacana e é especialmente relevante num tempo em que a gente vê muitas vezes salas de cinema reduzindo né? salas de cinema fechando parece assim que é quase que uma contramão, né? mas muito satisfatório a gente vê que nesse tempo o cinema cristão tem se desenvolvido e a gente tá aí com um crescimento significativo né? mas não vou nem deixar você falar não daqui a pouco a gente comenta sobre isso antes eu quero e preciso apresentar pra vocês o Miguel Nagli ele que é diretor da 4U Filmes e também diretor roteirista do filme Metanoia sucesso puro aí no mercado obrigadíssimo por estar aqui com a gente obrigado pelo convite é sempre um prazer como eles falaram estar aqui podendo falar sobre cinema é algo que a gente ama né? fazer e também assistir e debater sobre o assunto então obrigado pelo convite bacana, bacana, né? pois é a gente tá vendo aí né? esse crescimento destaque pro cinema cristão mudou alguma coisa na opinião de vocês na forma de fazer cinema cristão quer dizer o filme o filme que hoje é entregue ao mercado o filme que tá sendo apresentado pras pessoas ele tem um outro um outro olhar um outro viés que alcança mais o coração das pessoas daí ele tá sendo mais significativo será que é isso que justifica esse crescimento? então Celeste eu tenho observado as produções nesse último ano você vê roteiros melhores produções com mais qualidade já tem uma história você tem como o diretor já tem como chegar pra empresários e mostrar o que ele já fez o crescente ali cada ano melhorando melhorando e também é um conjunto tem o FIC tem a projeção dos cinemas que o Igor faz muito bem a parte de produção que o Miguel também desenvolve muito bem e muitas outras produtoras pelo Brasil então essa unidade esse foco todo mundo voltado pro mesmo propósito de fazer o reino de Deus isso tá sumando uma força muito grande então cada um tá ali no esforço de fazer cada vez melhor e tem diretores que mandam mensagem e falam assim olha eu tô produzindo um filme pra participar no FIC eu falo continue fazendo porque ele não vai ficar só no FIC o FIC é apenas uma projeção ali um estímulo muito grande pra que vocês continuem nessa proposta então assim eu tenho visto a qualidade crescer cada vez mais que quando nós iniciamos em 2012 com a primeira mostra de cinema cristão você tinha filmes no YouTube eram curtas eram pouquíssimos longas né e hoje você tem um crescente muito grande pelo Brasil mais profissionalizado eu acho que eu acho que uma das mudanças é que hoje tá claro que não pode fazer qualquer coisa né eu acho que a mensagem tem que ser muito trabalhada hoje a gente tem até boas produções que não chegam a ser distribuídas porque às vezes até comercialmente ela não se torna viável então acho que uma das mudanças isso não só aqui lá fora também que o projeto é melhor trabalhado e estudado desde a história a história a produção a estratégia de marketing então isso tem valorizado o projeto né a produção cristã e os cinemas obviamente também estão vendo pô melhorou porque há pouco tempo como a Verônica falou não tinha produção pra gente até apresentar então isso realmente mudou e eu acho que é o todo desde a história o cuidado e entendendo não adianta fazer qualquer coisa que vai virar porque não vai tem assim algum filme acho que no nosso informativo citou ali Deus não está morto mas é esse o filme que de repente marca uma virada na questão do cinema cristão do olhar do público é esse filme ou na opinião de vocês teria minha opinião eu acho que a paixão de cristo é o grande boom eu também tenho essa sensação paixão de cristo é mas aí a paixão de cristo é num padrão blockbuster hollywood então quando você vai pra um quarto de guerra ele já é um low budget ele vai com custo baixo então você não pode você não pode comparar então nesse sentido dessas produções mais médias assim ou de low budget elas sim o quarto de guerra desculpa o Deus não está morto principalmente Brasil falando de Brasil realmente eu acho que foi o momento que tanto o cinema viu tem um público que 15 dias antes o filme já estava disponível no Netflix que não poderia ter acontecido e mesmo assim quase 300 mil espectadores e aí outros distribuidores como Califórnia Europa Sony e tal eles falaram opa tem um público que quer assistir esse tipo de filme então na minha opinião Deus não está morto cumpriu esse esse objetivo é às vezes tem essa sensação de que o paixão de cristo ele meio que é pela mega produção aquela coisa toda mesmo né ela deu uma mexida no mercado e mostrou que tinha público e depois a gente vem com outras produções que pelo conteúdo pela mensagem né aí já começam manter esse público e garantir cada vez mais é uma atratividade para para filmes né de conteúdo cristão e tudo e Metanoia foi aí um marco também né um filme que chamou muita atenção sim eu sou muito grato assim de poder participar desse cenário porque o Metanoia foi o primeiro longa metragem nacional a entrar no circuito de mais de 100 salas de cinema então a gente acabou desbravando né esse mercado é isso que vocês falaram sobre o mercado eu acredito está crescendo muito eu já ouvi de produtor e distribuidora secular que evangélico não vai ao cinema né tipo então esses filmes estão quebrando esses paradigmas e agora eles estão vindo atrás da gente falando é realmente as pessoas vão ao cinema né então o Metanoia como produção nacional eu acho que a gente também acabou inspirando algumas outras produtoras a ver que era possível você produzir cinema nacional cristão e levar nas salas de cinema levar no mercado né das salas então isso foi foi um marco mesmo assim um divisor até porque essa ideia de que crente não vai ao cinema né e tal era algo muito forte e real né porque muito tempo né isso cinema televisão tudo era considerado coisa do diabo era para ele mesmo né era capaz de alguém ser expulso da igreja né se fosse para uma sala de cinema e a gente depois isso vai evoluindo isso vai quebrando esse tipo de preconceito e mostrando que é uma arte capaz sim de apresentar o amor de Jesus de forma bacana de forma digna que tem público e a gente poder entender como um excelente veículo de evangelização né eu apanhei eu apanhei muito no começo né imagino imagino era crítica para todo mundo para o inferno exatamente me chamaram de louca e críticas pesadas pesadas mesmo confrontando como é que fazer cinema isso é coisa do inimigo né pecado não sei o que eu falei não se nasceu no coração de Deus a arte é dele a gente só precisa usá-la para benefício do reino né hoje eles sentam na primeira filha mas foi tenso no começo eu acho que Jesus usaria tranquilamente ele ia lá assim a fazer aquela reunião assim com todo mundo ia botar um telão lá entendeu e com certeza ele usaria porque a sensibilidade é um recurso que toca o coração né ele traz uma mensagem do ponto de vista né que penetra você você ouve você vê você sente e realmente faz muita diferença faz muita diferença gente eu preciso ir para o meu primeiro intervalo vou dar uma paradinha a gente volta e vamos entender o que está acontecendo aí no festival do cinema cristão para esse ano né quinta edição quais são as novidades que a gente está tendo é é é internacional temos muitas participações internacionais quer dizer como que qual é o olhar que a gente tem hoje é queria ouvir um pouquinho de vocês que têm participado dessa história um pouco dessa trajetória né é de onde estamos com o cinema cristão e a importância de se ter um festival como esse para premiar para dar destaque para chamar atenção para apresentar para o público os trabalhos que vêm sendo feitos de toda a ordem né de toda a ordem nesse mercado tá bom vamos para o intervalo isso aí a gente aqui conversando sobre cinema cristão o que você acha né você consegue enxergar consegue perceber essa evolução no contexto do filme da produção dos filmes né cristãos faz toda a diferença não é mesmo esse olhar e essa certeza de que tudo que vier às nossas mãos para fazer a gente tem que fazer conforme as nossas forças né a gente tem que se superar não é porque a gente está fazendo um filme para falar de Jesus que a gente pode fazer de qualquer jeito e é isso que essas produções tem provado né quando a gente coloca profissionalismo quando a gente coloca esse sentido faz diferença não precisa ser com grandes custos mega produções precisa ser bem feito né precisa ser bem feito é o que vocês tem mostrado o tempo todo antes de entrar no contexto do FIC uma pergunta vocês eu entendo vocês trabalham na produção do filme vocês trabalham na distribuição no reconhecimento né desse mercado e tudo e a gente tem números absolutamente relevantes eu vi que tem uma revista que mostrou 120 mil pessoas acho que nos últimos dois anos que comprovadamente aceitaram Jesus conheceram o amor de Jesus através de filmes né através de salas de cinema algum alguma vinculação se faz algum trabalho de vinculação com igrejas ou outras instituições para manutenção dessas pessoas para aprofundamento da fé para maior conhecimento da palavra existe algum link nessa ordem para a gente dar continuidade aquilo que acontece com o filme o filme ele mostra Jesus ele apresenta Jesus a pessoa aceita e depois existe algum vínculo algum trabalho então nós desde 2014 2014 eu tenho ido nas igrejas e tenho exibido os filmes cristãos eu tenho ido na igreja porque as pessoas que tem até preconceito de ir num culto elas vão para assistir um filme e isso tem sido um atrativo interessante então a minha proposta de ir na igreja exatamente porque ali a igreja vai cuidá-la então assim eu tenho feito esse processo e tenho conversado com os pastores porque a gente tem feito o trabalho de exibir de levar a proposta do filme e eles tem realmente cuidado dessas vidas o filme renúncia um exemplo que ganhou duas estatuetas no primeiro festival aqui na Boas Novas no primeiro festival o Luarão alcançou mais de 50 mil pessoas de pessoas que foram à frente entregaram suas vidas para Jesus e segundo ele essas pessoas estão sendo acompanhadas por aquelas igrejas então a pessoa vai à frente elas vão para a salinha eles pegam o nome e acompanham então eu acho que tem cumprido esse papel bacana eu vejo assim que a igreja é um corpo então cada membro tem a sua função eu acho que o papel de um filme é ser realmente essa ferramenta dada nas mãos do pastor da liderança do cristão para levar até um cinema ou na igreja e a partir daquele momento é a responsabilidade da igreja do pastor agora esse acompanhamento de falar essa igreja levou tantos cuidou é muito difícil porque a gente lança um filme vamos lá já a cabana mais de 5 milhões de pessoas tiveram contato com o filme sentadas e assistiram então como que a gente vai ter esse esse tracking mensurar o que é muito bom porque a gente continua pequenininho no sentido entendendo que a gente está fazendo a nossa parte cada um vai fazendo a sua mas seria maravilhoso se a gente conseguisse unificar todas essas informações mas é difícil a pergunta é muito provocativa também até porque isso pode mexer de repente com outras pessoas e com lideranças mesmo para que ocupem esse espaço também eu entendo com muita clareza que quando a gente como a gente fala a própria igreja você dentro de uma igreja você divide trabalhos diferentes para áreas diferentes para que aquele corpo todo possa funcionar como uma máquina perfeita então vocês estão numa ponta e numa ponta absolutamente significativa e desafiadora de gerar esse conteúdo e fazer com que ele chegue nas salas de cinema que ele toque pessoas e aí agora alguém precisa estratégica é muito estratégica eu canso de falar é muito difícil um ministério muito difícil não é quase impossível um ministério produzir o seu filme e colocar nos cinemas é isso aí ela pode locar a sala mas fazer um lançamento nacional é praticamente impossível então assim a gente entrega é a ferramenta a gente faz esse trabalho aqui para eles simplesmente usarem essa estratégia de maneira bem bacana é isso aí fica a dica tá legal e aí festival internacional do cinema cristão desde o início ele é festival internacional não no início foi nacional a gente começou aqui na casa na Boas Novas eu sempre falo que sou eternamente grata a vocês família Câmara ter abraçado junto com a gente essa proposta do senhor e fizemos aqui foi algo espetacular foi além daquilo que a gente sonhou já o segundo festival foi no Teatro Ipanema que foi um desafiador foi muito difícil fazer aquele dia mas aconteceu já o terceiro e o quarto já foi mais tranquilo foi no Cine Odeon e o último ele teve uma repercussão muito positiva e eu no terceiro né terceiro acho que a gente já lançou o internacional acho que foi tá avançando a gente vai perdendo um pouco a noção mas foi o terceiro nós lançamos ele como internacional e foi maravilhoso porque a gente recebe filmes estrangeiros eles também participam vem são Estados Unidos Europa África tem sempre participado né e tem sido muito especial estamos aí avançando né cada ano maior pra glória do senhor tem que ter um foco muito grande ser muito resiliente porque os ataques são muito grandes Celeste Celeste desculpe e ataques espirituais a gente tem passado muita guerra espiritual até porque a gente vive um momento muito importante no nosso país aonde você vê a arte sendo usada como pra ideologia de gênero de uma maneira muito forte e a igreja precisa se posicionar usar a arte para o fomento de valores da família tradicional então tem sido ataques de várias imprensas fortes como se a gente não pudesse usar a grande sala da cidade das artes como se a gente estivesse fazendo algo errado e estamos trabalhando e estamos trabalhando dentro da lei segundo edital da cidade das artes então assim o FIC ele tem a proposta de fomentar a cultura a arte né e tem agregado muito na proposta do socioambiental inclusão social enfim a gente não tem feito um evento religioso como eles atacam e falam a gente tem feito um evento cultural que agrega aonde participam a maioria são evangélicos tem muitos católicos tem budistas tem pessoas sem religião e é incrível ver como o interesse deles é cada vez maior eu tenho recebido solicitações de pessoas que simplesmente não frequentam nada e querem estar querem participar querem fazer parte dessa história porque acham interessante e acham muito importante o festival acontecer e eu acho bacana essa coisa essa questão da gente poder marcar que a gente está falando de um festival de cinema de cunho cristão porque leva um conteúdo é um conteúdo sadio um conteúdo desenvolvedor um conteúdo que faz bem a alma e aí é um tipo de conteúdo que é bom para qualquer pessoa a gente não está falando de religião a gente está falando de algo mas muito além de religião é efetivamente transformador né e é claro o mercado ele está aberto para para todo mundo todos os outros segmentos né o que a gente está fazendo é ocupar esse espaço ocupar porque porque é significativo porque é relevante algo que é transformador efetivamente né efetivamente é transformador para mim super significativo poder fazer o festival por exemplo numa sala do cinema de um como aconteceu né dois últimos anos é uma simbologia muito grande esse ano vai ser onde cidade das artes cidade das artes show show né olha eu passei muitas vezes em frente e levantava a mão eu falava assim isso é profético nós vamos entrar neste lugar e assim muitas vezes eu apresentei a proposta para a antiga administração da prefeitura mas a gente nunca teve espaço né e hoje a gente tem o apoio da prefeitura do rio é importante ressaltar isso que o nosso prefeito não tem trabalhado só para evangélicos ele tem trabalhado para todos e eu tenho visto tenho acompanhado tenho ido em reuniões aonde tem sido trabalhado isso de uma maneira muito grande tanto macumbeiros católicos evangélicos todos tem tido seu espaço então assim vale ressaltar isso aqui é hoje mesmo eu estava vendo uma matéria né numa rádio de grande repercussão de manhã e o pessoal metendo pau porque numa escola né estava acontecendo uma atividade né de cunho cristão e e o pessoal dizendo esse é meu espaço para acontecer isso né não pode etc cada um pode professar a fé que quiser mas utilizar um espaço público não etc então é realmente uma questão aí que é começa a requerer cuidado requerer um olhar né muito pontual e a gente não pode perder a dimensão espiritual dessa história de verdade para vocês produtores distribuidores qual é a relevância de um festival como esse o festival é vitrine né é muito importante porque ele acaba dando o start para o seu projeto também então acaba sendo um termômetro tanto do público tanto do seu projeto então você consegue ter um feedback às vezes antes de lançar o seu filme num festival então ter um festival como esse para fomentar o cenário é fundamental é fundamental porque não adianta só a gente produzir e não tendo quem um festival ou não tendo uma distribuidora né porque eu acho que tudo isso é como se fosse o tripé mesmo do do cenário de cinema então o festival está está ali para você conhecer o público antes de lançar o seu projeto bacana bacana é facilita a distribuição é você isso pode abrir mais portas de de divulgação dos produtos é eu acho que facilita para você conhecer né tem muitas produções você acaba acaba conhecendo acaba vendo a reação do público você tem acesso a mais só como como distribuidores a gente também tem outros eventos que aí são eventos que realmente não necessariamente são festivais mas são eventos onde esses filmes que vão para festival ganham premiação ou não também estão disponíveis em outros eventos agora mesmo está terminando eu acho um que é o AFM que é a principal feira dos Estados Unidos então onde todos estão lá do mundo inteiro comprando adquirindo material então coisas que vão chegar o próximo ano inclusive filmes cristãos que vão chegar no próximo ano a gente está fechando tudo lá em Los Angeles mas eu acho que o FIC né o festival é muito importante porque é o que o o Miguel falou pô o pessoal trabalha produz se esforça ora faz ele tem que ter um local uma vitrine para ele e o festival cumpre com esse propósito e e óbvio a gente como distribuidor a gente fica de olho aquele que se destaca a gente quer sempre pegar então e esse é o intuito é uma boa produção tem um bom roteiro tem uma história tem todo está bem encorpado é claro que a gente vai puxar e que lá vamos jogar para o cinema porque já é uma primeira indicação né de que é bom de que o público está gostando de que já é uma escolha então você já tem ali uma grande luz né para poder investir e buscar essa distribuição sem dúvida nenhuma acho que além disso também esse termômetro é importante também para a qualidade dos projetos né porque as vezes você ficar lá nas suas quatro paredes fazendo seu filme mostrando para os amigos de repente você não evolui tanto mas quando você chega no evento vê outros projetos no outro ano talvez você volte com uma qualidade melhor então acho que esse termômetro também não é só importante como vitrine mas pela qualidade das produções você ficar feliz ou triste né tô bem tô bem tô falando meu Deus como eu tenho que melhorar o fato de passar uma comissão julgadora que são profissionais altamente qualificados e quero destacar aqui nós tivemos nesse ano o Nixon Alves que é da Rio Filme um profissional altamente qualificado junto com o Miguel Nagli e o Fabiano Casa que mora nos Estados Unidos e faz cinema nos Estados Unidos então são profissionais que estão ali o tempo inteiro que tem um olhar muito crítico e isso ajuda na qualidade vai incrementando cada vez mais vai desafiando os produtores a se aperfeiçoarem mesmo né e a terem um novo olhar e saindo cada vez mais da produção eu vou dizer doméstica a gente já tá passando mesmo dessa fase mas saindo de produção desse tipo pra começar a olhar cada vez mais profissionalmente e eu acho que esses são fatores que estão aí mostrando o resultado final dessa história eu já preciso pra mais intervalo eu vou pro intervalo e a gente volta e eu quero saber aí quais são os destaques como é que é feita essa escolha quais são os critérios de escolha no FIC quem é que pode votar quem é que pode escolher como é que é essa história como as coisas acontecem no festival e quem é que vem de fora do Brasil dá pra dizer aqui pode contar pra gente vamos lá intervalo isso aí você tá se organizando pra ir lá participar na Cidade das Artes no dia 15 de novembro participar do Festival Internacional de Cinema Cristão quinta edição gente uma vitória que coisa boa que coisa boa e aí quais são as novidades do festival muitas a gente tem esse ano o Michael Sullivan como cantor junto com a Thalita Pertuzatti Jairo Bonfim Alex e Alex Pedro Lima enfim até complicado né a gente esquecer alguém é tenso né mas os apresentadores temos André Segatti e Aurora Belo o parque vai conduzir a cerimônia é nosso diretor Leonel vai ser diretor de palco né André Câmara Stephanie Mello meu Deus Raquel Nunes Jesus Amado é muito nome na minha cabeça mas olha entra no site tem todas as informações lá né e são 20 categorias né e este ano a gente abriu uma novidade que é a produção do minuto às vezes as pessoas falam assim poxa não tem um milhão dez milhões poxa mas um minuto é fácil rápido né e sim às vezes você fala poxa um minuto é rápido mas precisa ser bem trabalhado né mas financeiramente é muito bom porque a ideia realmente é estimular que as pessoas iniciem e se estimulem um minuto em televisão e em cinema é muita coisa um minuto é um tempo significativo exato e aí novamente neste ano a gente vai premiar a TV que mais exibe filmes na sua grade a distribuidora de filmes também que mais exibe filmes nos cinemas e este ano a gente também vai dar um prêmio para a imprensa que mais divulga o cinema eu acho que é importante a gente trazer essa frente e o voto popular que a galera também o público pode votar finalizamos ontem o voto popular e aí também a revelação vai ser no dia 15 no palco da grande sala na cidade das artes que é um dos melhores teatros da América do Sul então foi um presente lindo que Deus nos deu e vamos surpreender este ano quando a gente vai fazendo o nosso melhor Deus também vai alavancando e vai fazendo a parte a parte dele porque ele faz o que é a parte dele a gente tem que fazer efetivamente tem que fazer a nossa e como é que a gente escolhe os filmes e essa participação no festival quem julga como é que é a história o Miguel o Miguel o que não importa aí fala aí Miguel fala aí esse ano eu tive o prazer de participar da comissão jogadora a gente recebe todos os filmes que foram escritos no festival e a gente analisa filme por filme a gente avalia questões técnicas a gente fala muito da questão técnica mas também é importante no cinema cristão também ver a essência do projeto a mensagem que ela passa ela não pode ser só tecnicamente perfeita e não ter uma mensagem que toque porque a gente está é como se fosse uma banda ela tem que ter uma letra legal não pode estar desafinada os instrumentos a parte técnica mas também tem que ser algo que venha de Deus também então a gente precisa ter o tempo todo essa sensibilidade técnica e também espiritual para também avaliar esses projetos então eu particularmente eu fui um pouco nesse lado de poder observar todas essas questões de cada projeto então a gente assiste muito filme muitos filmes mesmo graças a Deus estão crescendo o número de inscrições então basicamente é o processo seletivo entendeu e aí a gente envia para o festival as nossas listas de todas as categorias isso é muito bacana né que também se considere a mensagem o que efetivamente vocês premendo o filme o que é que sai porque certamente essa mensagem é o que vai fazer a diferença no sentido de apresentar Jesus para as pessoas com certeza tem um filme da Sony que eu assisti algumas semanas atrás ia ser lançado em outubro não já tem uns dois meses e eu falei não lança não lança porque você vai perder dinheiro basicamente isso era uma mensagem bacana mas tinha alguns detalhes que eu sabia que a igreja não ia apoiar que não ia dar um retorno então não adianta ter uma mega produção não adianta ter uma trilha linda e se não houver o principal que é a mensagem que é a essência que o Miguel falou porque senão a gente acaba fazendo fazendo filme por filme né e a gente tem um propósito nos nossos projetos então a gente procura avaliar isso também para escolher os projetos eu acho que esse é o nosso diferencial né tenho visto outros festivais que exibem tudo né e a gente tem os nossos critérios de ter realmente uma mensagem que leva a reflexão que gera mudança metanoia então realmente é maravilhoso a gente tem né alguns pilares que a gente defende que é os valores da família o socioambiental até porque a gente tem categorias nesse sentido né e o festival ele tem o selo IEVA né que é de vento sustentável então a gente tem ali também a seguir alguns critérios que são importantes né e a inclusão social e a gente também está lançando no próximo festival uma categoria esportiva né mostrar né o que os atletas fazem trazer essa frente também eu acho muito importante até porque o esporte né ele tem sido efetivamente usado também como instrumento de evangelização importantíssimo e trazer isso agregar nessa história é bem bacana de fato bem bacana né eu acho que faz toda a diferença faz eu acho que a gente precisa abrir esse leque e alcançar um público maior também né eu tenho conversado com o Fernandão do vôlei Bernadinho a galera de basquete também eu tenho ido também alguns programas esportivos na Band os donos da bola e eles são muito animados né que eles querem participar né então é realmente trazer essa galera vai ser bem interessante e mostrar também os Paralímpicos né eu acho que a Bíblia fala cuidar dos órfãos da viúva a gente precisa cuidar de quem precisa dar esse espaço pra eles dar espaço porque são atletas aí de uma importância extraordinária e que vem cumprindo seu papel e estão ali absolutamente vencedores né merecem destaque mesmo é uma pena que muitas vezes de um modo geral não se deu destaque merecido para os Paralímpicos mas é é uma verdade e precisam mesmo como é que é ingresso para o festival também quero saber aí a questão dessa participação do público mas como é que é ingresso para o festival como é que as pessoas fazem chega lá compra ingresso compra antes como é que faz olha primeiro o evento é aberto ao público pela primeira vez aberto ao público porque antes o espaço era menor então eram mais convidados mas o FIC sempre esteve aberto a entrada é franca é entrar no site festivaldecinemafic.com.br e ver se ainda tem ingresso porque assim a procura tem sido grande temos recebido muitos muitos nomes muita gente se inscrevendo mas tem que entrar lá fique com 2C então realmente tem que correr aí entra no site reserva o seu ingresso não tem que pagar não é gratuito é gratuito mas você tem que se inscrever porque óbvio tem uma lotação limitada na biliteria se o nome não estiver lá vai ser complicado para entrar realmente precisa ter esse fazer esse ingresso se inscrever se cadastrar para poder estar lá com a gente pisar no tapete vermelho para todo mundo não é só artista que pisa no tapete vermelho não e quem ainda não arrumou o seu figurino vai lá na Lu Rodrigues eu acho válido lembrar o seguinte se você se inscrever colocar você tem que ir que as vezes o pessoal se inscreve então se você se inscrever entrou aí no site você tem que ir se conhece alguém que se inscreveu liga e vai junto com ele porque é isso que acontece em pré-estreia você tem uma sala por mais que seja grande tem um limite chegou naquele limite você não abre mais então as vezes a pessoa fala que vai e fala só por ir então é importante enfatizar isso quem se inscrever tem que ir e aí já tem a lista de espera dá oportunidade para quem está esperando para poder entrar e a pessoa não vai de última hora realmente é muito chato e as vezes pode ter acontecido algum imprevisto alguma questão que impeça a pessoa de ir mas de repente dá para outro é um é verdade você pega 30% da sala dói né dói no coração vendo isso até porque é todo um trabalho mesmo feito nessa direção é a gente passa o ano inteiro trabalhando claro para a galera poder ir mesmo como é que o público participa nessa escolha também como é que o público vota como é que vai ser essa participação para a decisão de vencedores então nós fizemos na CB Rio a exibição dos filmes que ano passado nós subimos os vídeos no site mas como está crescendo cada vez mais essa dos filmes fecharem com distribuidoras e isso realmente é maravilhoso então a gente não subiu no site porque realmente alguns não podem ser exibidos então exibimos e o público foi e assistiu foi muito legal fizemos na CB Rio aham bacana e aí votaram e aí a resposta vai ser no palco poxa vida eu já ia perguntar quem não tem que ir lá qual foi o filme que mais se destacou é só a parte olha só a gente teve filme estrangeiro aí Deus Não Está Morto dois que está competindo você acredita e A Grande Jogada não é qual mais que teve estrangeiro foram em 16 no caso da 360 que a gente além de ter os nossos a gente tem os parceiros então teve Você Acredita Deus Não Está Morto dois teve Entre a Vingança e o Perdão talvez foram sete é foram sete e daí teve Inabalável que é uma história linda também teve O Rugir do Leão tem uns seis ou sete né então acaba que a 360 meio que acaba representando por exemplo a Sony a gente acaba representando a Califórnia que é uma mega parceira então a gente acaba colocando tudo para o festival isso aí que máximo que bacana gente que bacana né 15 de novembro um dia especial né acontecendo aí a quinta edição do Festival Internacional do Sistema Cinema Cristão aqui no Rio de Janeiro na Cidade das Artes coisa boa e com entrada gratuita né se você se inscreveu é para ir lembrando aqui o que o Igor falou se inscreveu é para ir se não for passa o seu ingresso porque afinal de contas olha só um monte de gente preparando uma festa linda e é para a gente lotar aquela casa de verdade eu vou para o intervalo depois eu deixo você falar vamos lá isso aí gente hoje aqui a gente conversando um pouquinho né sobre esse crescimento desenvolvimento do cinema cristão que tem efetivamente levado tantas pessoas a conhecerem o amor de Jesus grande objetivo do filme cristão grande objetivo do festival de cinema que tenta que busca né incentivar esses produtores reconhecer os trabalhos relevantes e a gente está aqui caminhando para o final do nosso programa e queria ouvir de vocês mensagem final os destaques o que a gente deixou de falar mas já fiquei curiosa com o papo aqui de intervalo né quais são as novidades aí a curto prazo para o cinema cristão bom falando um pouquinho de cinema dia 30 de novembro 30 de novembro você não pode perder animação a estrela de belém é a história de Jesus o nascimento de Jesus mas contada pelos animais e aí a gente tem a participação da Cristina Mel sendo a doce Maria mãe de Jesus você tem o Kaique que é o cachorro vilão e ele faz toda aquela voz do diabo e você tem também o Vini que é o Jacinto Manto fazendo o Camelo Félix e ele é super animado e aí para 2018 vem só no primeiro semestre uns seis lançamentos nos cinemas então fique ligadinho vai ser muito bacana muita coisa por aí né e seis lançamentos é um número bom né significativo é muito e é o ponto de a gente se preocupar como que a gente vai lançar porque é um grande desafio porque é o mesmo público e você tem que criar essa demanda então é importante você que está assistindo ficar ligado conectado e aí é legal sempre avisar que o filme estreia toda quinta e é de quinta a domingo ele tem que ter bilheteria ele tem que ter público senão ele sai de cartaz então dia 30 ó estou reforçando dia 30 de novembro vamos ao cinema já foi vamos ao cinema a estrela de Belém e assista ao trailer pode entrar Igor Siqueira ali tem tem todo o material dia 30 em todas as redes são 150 cinemas pelo Brasil Miguel o que você quer dizer para o nosso público aí nessa despedida primeiro é que é muito importante reforçar isso que o Igor falou eu quando eu vejo um lançamento de filme cristão eu já vou eu nem leio a sinopse eu já vou para fomentar o cenário se a gente quer mais filmes sendo produzidos mais filmes no cinema você daqui a pouco toda semana já pensou toda semana você puder ver um filme cristão então vá aos cinemas leve a sua família leve seus amigos leve o amigo que não é cristão porque já é uma uma mensagem que é passada então assim a gente depende muito do público para que mostrar também para as empresas para as distribuidoras que existe um público para ser investido esse é o principal mensagem que eu queria passar em relação aos projetos tem alguns projetos nosso também que a gente ainda não pode falar que a gente está na etapa de contratos de escrever roteiro mas vem muita novidade aí da For You Filmes em breve e eu volto aqui de novo para compartilhar com vocês com certeza mas é isso assistam cinema cristão bacana quer dizer o que a gente está dizendo se a gente vai no cinema isso ajuda aqui é uma alavancagem para que se tenha mais produtos sendo divulgados mais filmes vindo aí na ribeira dessa história é só importante frisar o seguinte o pastor que está assistindo tem igreja hoje a gente já vai articulando com os exibidores para fazer preços especiais que nem esse da Estrelo em Defesa que a gente chegou os pastores chegam hoje acima de 50 sem ingresso já tem algo bem diferenciado então esse fomentar no cinema é importante perguntar sobre o que vem um filme você vai exibir tal filme isso é importante e acaba ajudando na hora de marcar o filme na hora de exibir o filme deixa a Verônica falar senão vai acabar o tempo aí ela não vai falar ela vai ficar chateada comigo então a festa vai ser linda estamos preparando algo assim maravilhoso espetacular de cair o queixo vai ser lindo então assim precisa correr e se inscrever lá no site festivaldecinemafique.com.br e vai com seu vestido longo terno e gravata aproveita né festa senão você vai se sentir fora do aquário entendeu a cidade das artes é linda é maravilhoso vai ser assim pra adoração a Deus vai ser o melhor que a gente puder fazer é vai ter alguém lá fazendo tapete vermelho mostrando os vestidos mostrando qual foi o melhor parará o casal aquela história toda vai ter porque isso aí é importante né tem que ter muito slash a gente tá fazendo assim algo pra Deus né eu sempre falo não faça pra homens porque se fizer pra homens vai chegar no céu vai virar tudo palho mas Deus gosta de festa festa bem feita festa feita com coração Deus gosta de festa e festa boa festa gostosa cheia de glamour que leva alegria pra alma faz bem faz bem toda a vida gente muitíssimo obrigada pelo papo aqui hoje por tantas informações boas e a gente termina o programa aqui nessa certeza né de que da efetividade do cinema cristão e do trabalho que vocês vêm fazendo pra honra e glória do senhor Jesus e pra levar mais e mais pessoas a conhecerem Jesus né isso também é cumprir o ídio de Jesus é o que nos move né é isso aí a todos nós a todos nós parabéns a cada um de vocês obrigada pela sua participação conosco e a gente termina o programa aqui com a Daniela Queiroz cantando pra gente paz eu estou aqui senhor cura-me eu agir quero sentir traga-me teu fluido vai chegar junto a ti eu estou aqui senhor lava-me vem agir com teu poder hoje em mim a vitória hoje eu vou conseguir em bebês aquele homem encontrou a cura que ele no tanque esperou a cada dia aumentava sua dor oh 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 por tantos anos ele soube esperar e não foi pelo agito das águas em seu Mude tente mudar cabeça pra cima